Eu sei o que elas querem, bem, acaba com a gente, bem, acaba com a gente, bem, que essas vites mentem, bem, não acredita nelas, bem, como que isso aconteceu. Ontem eu te chamo a roda, hoje eu te chamo de ex, agora eu... 30 segundos! Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Tranquilidade, o vídeo já vira, por isso que eu trago meu improvisado. Semana passada, paramento, você venceu, mas hoje eu vim mais preparado. E eu tô tranquilo, olha, irmão, por isso mesmo que eu tô no destaque. Agora é a minha função, então já vou exercer meu ataque. E ele tá com cabelo rosa, se liga que eu levo pra tu. Lembro que na última batalha eu falei sobre o Majin Buu, só que tá lidado, mano. Tô vermelho igual o tênis, Majin Buu, você é chiclete, para embaixo do meu tênis. Tranquilão, nessa sessão, por isso mesmo você não compete. Olha, parceiro, você tá de rosa, tipo a Sabura, no time 7. É fútil, no time isso é inútil, cê sabe que seu verso aqui nunca vai ser útil. Por isso eu vou rimando, eu tô ligeiro. E só pra te lembrar, meu parceiro, que os últimos serão os primeiros. Eita, dananá! Começamos com o WM, atacando o Nicolás Alta 30 segundos, por favor, responda, filho! Ei, ei, aham, ei. Yo, 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 tranquilão, tranquilão, tranquilão. Nicolás Alta que chega rimando, cê tá ligado que te estraçalha, tipo na balha. Tá ligado, mano, que os últimos serão os primeiros, por isso que tu começou a batalha. Vem comigo, né, meu mano, que eu chego e te mato. Bem assim, vou contando uma história, Nicolás, voltei do início até o fim. Roló até de Majin Buu, mas, nossa, que caristroto. Eu sou tipo um ladívo, por isso que eu cresço o meu poder absorvendo a informação dos outros. Coisa que cê não entende. Tá ligado, mano, que eu não tô a esmo. Sempre compreendendo todo mundo, mas também aprendendo comigo mesmo. Sabendo tudo que eu posso, meu mano, você tá ligado que a ilha traçalha é independente da quantidade. Parou, ímpar, nunca definiu batalha. Bato tanto nesse WM, por isso agora já passa esse fogo. Ganhei de ti semana passada e tu não melhorou nem um pouco. Primeiro round na casa, acertou. WM atacou. Ficou na balda da Silva e respondeu. É 30 segundos. Vocês de casa decidem aí, mano. Vai aparecer bem próximo ao chat uma barra aí com o nome do WM, do Nicolás Walter. Clique apenas uma vez, porque é só uma vez que você pode participar. Fechou? Então, grau! Valendo! Casa foi com o Nicolás Walter. Vamos aqui com a galera aqui, certo, mano? Galera aqui. Barulho para a rima de WM! Nicolás Walter! Galera foi com WM, galera aqui do bar. Lauro! 1 a 0, Nicolás Walter, certo, mano? Terminou? Começa! Aqui! Vamos que vamos, rapaziada. O bagulho vai ficar doido. Naquele pick. Só uma camikada. Tá só uma camikada. Vamos lá. Vai. Wow! 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 Aham! Ei! Ei! Então, se o papo é WM tu teme. Tô afim de brincar com letras, como se não entendesse. O R, F, V, BA, B, 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 B. Fazer o que eu posso, pois eu sei que tu teme BPMWM, você é pequeno Lil Baby Sei que você é um bebezinho do rap Passando a track, chego mandando tudo o que eu posso Tá vendo o flow, tipo um Jack, tipo Martin, Chimarrão, não sei também Mas eu, chego mandando aquilo que eu posso, por isso na batalha você se fudeu Eu boto flow com argumentos e construção na narrativa de tudo o que eu posso E a língua é brauda da Silva brincando com o próprio nome e com tudo o que ele diz Contrário da infelicidade, porém infeliz Às vezes, um tempo que é meio atemporal Congelando tudo, tipo modo glacial, cê tá ligado, né mano? No improvisado, congelado na joia, porém nunca com o coração parado E aí WM, falou bom nome, pai! E aí família, vem geral levanta a mão, geral tá no recinto, vem assim ó Que vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Soque! Vocês querem ver? Soque! Representando minha quebrada, eu lembro da minha nação Eu era o último na chamada, eu primeiro a fazer a lição Por isso eu me aplico, meu parceiro na sessão E você não manja, não sabe da ignição Eu não sou o Rio Baby, acredita Mas se o papo é Baby, é Dragon Ball, cê apanha do Baby, bendita Aí cê já medita, aqui já se consome Cê não me atacou, cê só rimou com o próprio nome De novo cê falou, sobre gelo, mas não ajuda A vida o rei gelado, que eu que tô com a jujuba E você que infrar de rosa, então você é bucha É que eu sou o Ronaldinho, bato na baba de bruxa Ei, eu quero falar o escuto do grito da plateia Cê tá ligado, irmão, cê não somou nessas ideias Por isso eu vou fazer naquele verso improvisado O que foi? Veio fumado? Tá rimando? Tá meio desacordado? E aí, vamos com a galera aqui do Receito primeiramente Barulho para as iguais de Glicolás Volta! WM Votação tá na telinha também Vamos ver aí Deu WM certo, mano Então, terceiro round na casa Que começa Paris Ímpares Pois é, Paris, você começa Toda vez que ele faz esse Alex, ele ganha, velho Vamos ver fora, velho Vai tá fora Vou lá, ímpares Bora, amigos, nós vamos ver que começa Isso aqui é o terceiro round E com todo mundo lhe tá sando Ô, bloco, é quatro, dois, dois, dois Ei, ei Pra cima, pra cima Então é assim, ó Ó, e quando eu falar Ei, você trita em roll Ei, ei E quando eu falar Ei, você trita em roll E vendo ei Ei, ei Não é que eu tô desacordado Na improvisação Seis horas de fusão Tô meio que na confusão O tempo é foda e também Tenho tempo de viagem Mas a cronometragem Não me pede de passar mensagem Tô tranquilo falando que eu posso Você tá ligado? Tô improvisando Chego sonhando acordado Ao mesmo tempo que é quando rimando Fazendo tudo o que eu preciso Usando meu cerebelo Sem tentar ser clichê Mas virando teu pesadelo Você não vira o meu pesadelo Aqui é o Pelegrino Sende, blunga, me assombra Só que eu rimo dormindo E eu já tô sua mão Tá ligado, menino? Hoje eu fatio, desfatio Que pra mim cê é um suíno E o beat volta Cê tá ligado, mano, na esmolta Você não entende Porque isso aqui é bate-bolta Falou sobre viagem Aqui sem caô Então pega o clonometrô Que eu sou o Cronos do metrô Ele é o Cronos do metrô Tá tranquilo, né mano? É o pódio Ele acha que rimando Pode controlar o relógio Ele me chamou de suíno Em cima do instrumental Eu te chamo de ser humano Ignorante e animal Não sou ignorante e animal Aqui nessa moral Mas eu sim sou um animal Só que eu sou racional Eu não controlo o tempo Eu não controlo o relógio Mas vou voltar no passado Pra plantar paz em Coréia Mas eu não quero falar isso Por isso eu toço wax Na verdade eu vou lembrar até Do Ice Blue, do Nego Max Por isso que eu mando nesse improvisado Mesmo nós sendo racionais Se tivermos errados Nós vamos ser cobrados É isso Errar não vai ser cobrado Essa é a parada Parabéns do busão de viagem Ser caneta ou essa decorada Eu não preciso disso Porque eu sou sagaz Que nem o Ice Blue Eu procuro a fórmula machucada paz Claro que não, meu mano Óbvio que eu não tava decorando Tava andando pro sol Pra gama Pra rua Pro fusão Sempre improvisando Por isso eu tô animado, mano E eu tô nesse compromisso Tu me citou uma palavra Que é racional Eu só fiz uma relação a isso Não, você pegou a palavra E já lançou a sua decorada Mas tá suave Eu sou MC E eu honra a improvisada Diferente de você Aqui você já vira E eu lembro sobre quem? Espinart Então calma, respira Calma, respira Calma, respira Aí, galerinha de casa O bicho tá pegando, certo? A votação já tá valendo aí Que eu tô vendo Essa bodega funcionando Participe Você que tá assistindo aí, ó Mais de 5 mil pessoas Assistindo a gente agora Nesse momento Então olhe pra telinha Veja do lado do chat Vai ter uma barra E você vai poder clicar E participar E ser o jurado de hoje Tá valendo, hein? Bora! E ó, tá rolando os produtos Da Batalha da Aldeia Inauguramos nossa nova coleção Tá vendo o gorrinho do tio Bob E a peita nova Ó, amigos Tá usando uma também Ó, galera Eu vou mostrar agora A novidade pra vocês Certo? Aqui nessa votação Vamos soltar produto Pra todo mundo, galera Pra todo mundo mesmo Você que é de Portugal Você que é dos Estados Unidos Você que é do Japão E gosta da Batalha da Aldeia Os nossos produtos Vão sair daqui do Brasil E chegar pra você Certo, mano? Essa é a oportunidade agora De você que tá longe da gente Não ter oportunidade De tá aqui nas rodas culturais Toda segunda com a gente De tá participando aí Vestindo a nossa família Certo, mano? Então Todo mundo aí, mano Tô ligado que tem Tuga pra caralho Aqui nessa live, mano Você que é de Portugal, mano Já se atenta Que vai sair as vendas online Pra todo mundo Fechou, mano? É venda internacional aí Loja.batalhadaaldeia.com.br Obrigado de coração Pelo carinho Vamos pra cima Galera de casa Foi com o Nicolás Walter Agora eu vou com o jurado, mano Eu vou deixar a plateia isenta Dessa daqui Jurado Lauro Nicolás Walter Próxima fase Palmas pro WMA, família! Como que isso aconteceu Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex Eu sei o que elas querem ver Acaba com a gente, baby Acaba com a gente, baby Essas beats mentem bem Acredita nelas, baby Como que isso aconteceu Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex